O edital de ingresso e reingresso para os cursos da UFSM já está disponível no site da Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação. Ao todo, são 1.072 vagas para o primeiro semestre de 2019. Na hora de realizar a sua inscrição, você deve ficar atento a cinco modalidades. O reingresso, a transferência interna, a transferência externa, o reingresso com transferência interna e o portador de diploma. Se você tem dúvidas em qual modalidade você se encaixa, você deve conferir no edital. Lembrando que cada curso possui seus próprios critérios de seleção e você também deve ficar atento a isso. As inscrições vão até o dia 5 de novembro, que é uma segunda-feira, e podem ser realizadas online pelo site do DERCA. A inscrição fica em R$ 37,00. Se você tiver alguma dúvida, você pode contatar o DERCA via e-mail também. Thais Amedeiros para a TV Campos.